Olá, queridos alunos e alunas! Sim, sou eu, o professor Palombo, e hoje é dia de Photoshop, hein, gente? Vamos praticar o que a gente viu sobre cores lá nas teorias das cores dentro do Photoshop. Então, na descrição do vídeo aí vai estar todos os arquivos que vão ser utilizados na nossa aula de hoje. Também vai estar o link do site que vai ser utilizado para fazer a nossa paleta de cores, que é o Adobe Color. Então, sem mais delongas aí, roda a vinheta e vamos para o software. Então, vamos lá. Depois que você aí pegou, fez o download, descompactou os arquivos, vamos, primeira coisa, vamos abrir o Photoshop aí, daí vamos fazer o File Open, vamos pegar aqui, ó, Sr. John versão 01 e colocar Abrir. Vou dar um OK, ele está falando sobre espaço de cor, não. Cairemos em detalhes agora. E está aí, o Sr. John na nossa cara. Qual é o intuito? É pegar o Sr. John e pintar essa imagem baseado numa paleta de cor. E de onde eu vou tirar essa paleta de cor? Qual vai ser a referência? A referência é exatamente, vai ser aqui a nossa foto aqui do nosso cachorro, beleza? Então, eu vou fazer o quê? Como eu vou pegar essa foto do cachorro e extrair as cores que eu quero? Eu poderia fazer ela de várias formas, de vários sites, de vários jeitos. Mas o que eu quero ensinar a vocês é um site da própria Adobe, que é o Color, ok? Então, o link está aí na descrição. É esse cara aqui. Então, aqui nós temos a nossa roda de cor, nós temos a nossa cor base, as cores que vão compor, e aqui as regras de cores. Eu não vou cair em detalhes no Adobe Color, porque eu estou fazendo um vídeo exclusivo desse site, porque tem várias opções aí. Então, aqui a gente vai direto no ponto que a gente quer. Vamos tirar nossas cores da onde? Da imagem. Então, vamos carregar essa imagem. Então, você vem aqui, ó, extrair de uma imagem. Vou aqui, ó, selecionar qual é essa imagem. Está aqui no nosso cachorro. Colocar, abrir. Automaticamente, ele já tem aí um algoritmo que ele escolhe as cores baseado na sua opção. Então, como aqui está colorido, ele vai pegar e vai pegar as cores mais coloridas, entre aspas, aí, e vai criar nossa paletinha de cores. Se você colocar brilho, vai ser nossas cores mais brilhantes, tá? Do ponto de vista da propriedade da cor. Se eu colocar as cores mais suaves, eu já tenho uma outra paleta. E é, as cores mais profundas, as cores mais escuras, enfim. Aqui nós temos N opções. Eu vou escolher aqui, ó, a cor suave, tá? E vou salvar essa paleta. Esse arquivo que eu estiver salvando agora é o mesmo AES que está disponível aí para download. Então, como é que eu faço? Como eu estou conectado na internet e na minha conta da Adobe, quando eu colocar aqui, ó, eu vou salvar em uma pasta chamada Teoria na Prática, e o nome da minha paleta, vai ser, vou colocar aqui, ó, paleta cachorro. Ok? Então, quando eu coloco salvar aqui, ó, automaticamente ele vai pegar essa paleta e vai linkar aqui no meu Photoshop. Onde ele deixa? Se você vier aqui, ó, nesse símbolo, Adobe Color Temas, ou Windows, extensão Adobe Color Temas, ele vai abrir essa janelinha. Então, se você vier aqui, ó, lembrando que eu só vei dentro de Teoria na Prática, coloquei lá, cor, paleta, cachorro. Olha que legal. Opa! Eita, difícil, hein? O que eu escolhi aqui, ele já está no Photoshop ativo. Por acaso, se você não tiver ativo ou der errado, daí não tem jeito, aí você tem que fazer, né, aquele trabalho de estagiário. Você vai apertar aqui, ó, Disco de Cores. As cores estão aqui, ó, mas tem que copiar aí, ó, copia ela. De repente, vai copiando cada cor, sei lá, deixa num bloco de notas e vai marcando as cores aqui pra você inserir manualmente. Outra opção, eu vou deixar disponível a paleta pra você fazer o download e carregar no Photoshop. Se por acaso você não está conectado, não consegue essa ligação, a gente pode fazer o seguinte. Então, a gente vai vir aqui em Windows, opção Swats aqui, e ele vai abrir essa janelinha, que você consegue carregar a paleta de cores aí. Pra limpar essa janela, você pode vir primeiro a coisa aqui, ó, você vem Preset Manager, selecionei a primeira, segurei o Shift, cliquei na última cor. Então, vai selecionar todas aqui, ó, dá um Delete e fecha a janela. Aí, ele deixa zeradinho, tá? Agora, eu vou carregar a minha cor. Como eu faço pra carregar a minha paleta? Então, aqui, a gente vem aqui nesses risquinhos aqui, ó, né, a gente vai colocar Load. Lembrando que eu só vi nessa extensão, tá? A, S, E. Aí, eu seleciono aqui, ó, Dog Color. Põe o Load. Pronto. Tá aqui as minhas cores aqui, que eu selecionei. Pode ser que isso esteja diferente, tá? O tamanho, mas aí, quando você vem aqui, ó, em Visualização, você coloca o tamanho que você preferir. Vou deixar em Largue aqui, ó, que é mais fácil de observar. Eu poderia pegar a ferramenta Balde aqui, ó, se você clicar e segurar, ela tem o gradiente. A gente precisa usar essa segunda opção. Apertar o, aqui, ó, o Control. Ele selecionou a cor para o primeiro plano e sair pintando. Porém, isso ocasionaria vários problemas futuros, tá, gente? Um exemplo. Se eu pintar o cabelo dele de preto aqui, ó, vou escolher a cor preta. Ele pintou o cabelo. Porém, se eu for mudar a cor do cabelo, como o preto do cabelo misturou com o preto do contorno, na hora que eu pintar aqui de amarelo, ó, a galera toda vai ficar amarela. Então, vamos fazer do jeito certo. Qual é o jeito certo? O jeito certo é separar tudo em layers. Dá um trabalho? Muito, mas é o certo, né? É o que tem que ser feito para poder trabalhar da forma correta no Photoshop. Então, a primeira coisa. Aqui em layers, eu vou colocar como original. Cresci a minha imagem original. E agora eu vou começar a trabalhar. É chatinho, mas tem que ser feito assim. Não tem jeito. Primeiro. Eu tenho aqui, ó, o meu contorno. Ou seja, a parte preta aí da minha imagem, né? O contorno dela como um todo. Primeiro, se eu selecionar a parte preta, eu vou aqui, ó, em Select, Color Ranger, e vou clicar bem onde está preto. Se você olhar essa janelinha aqui, ó, ele selecionou tudo que é preto. A hora que eu der OK, ele vai ficar selecionado. O que eu vou fazer? Agora vai ser uma repetição, tá, gente? De passos. Primeira coisa. Eu vou apertar aqui, ó, esse símbolo, que é criar uma layer nova. Você vai ver aqui, ó, layer 1. Eu vou clicar duas vezes e renomear ela para contorno. O contorno vai ser a única layer que eu vou fazer esse passo agora. O resto não vai ter esse passo. O que acontece? Eu vou expandir o meu contorno para ele cobrir tudo que eu pintar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Select, Modify, Expand. Eu vou colocar aqui, ó, um pixel e dar OK. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que está selecionado e aumentou um pixel. Para poder enxergar, façam isso, ó. Eu vou clicar aqui nesse olhinho do original. Ele vai apagar tudo. Tenham certeza que você está selecionado aqui, ó, guia layer. Com a ferramenta balde, você vai vir aqui, ó, clicar duas vezes, pegar a cor preta e dar OK. Com a cor preta selecionada, eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Todo o meu contorno está feito. Se você tiver com a marcação ainda da seleção ativa, CTRL D, você tira a seleção. O que eu vou falar para você não errar? Você vai fazer sempre isso aqui, ó. Agora vai ser um passo a passo bem repetitivo, tá, gente? Vou clicar no olho e vou ativar só o original. Seleciono o original. Pego a varinha, ó. Cliquei e segurei essa segunda opção. Se ela tiver aqui, OK. Vou selecionar aqui, ó, a palavra senhor. Dentro dela, vou clicar aqui, ó, senhor. Tá vendo que o meu tem um sinal de U+, se o seu não tiver sinal de U+, você aciona ele aqui, ó, essa opção. Ele vai acrescentar, ó. Cliquei aqui, ó. E tudo que for dentro aqui da palavra senhor está selecionado. Estou com o original selecionado? Estou. CTRL J, criei uma layer nova. Qual vai ser o nome dessa layer? Vai se chamar nome. Vou apagar aqui, ó. Olha lá, senhor John, tá lá. Tirei a seleção para não confundir. Vou selecionar tudo que for agora o céu. Lembrando que, cliquei na layer original, ó. Aqui é céu. Dentro do U é o céu. Aqui dentro é o céu. Dentro da árvore é o céu. E dentro da perna dele é o céu. Se você errou a seleção, CTRL D retira toda a seleção. Existem outras formas. Vamos no CTRL D aí. Layer original ativa. CTRL J. Criou uma layer nova? Criei. Então vou tirar o olho aqui para ter certeza, ó. Selecionei a layer nova. E vou renomear como céu. Vamos voltar aqui para o layer original. Vamos pegar a cor da pele. Então aqui, ó. Testa. Vai ser a pele, 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 pele e pele. Selecionado original. CTRL J. Desativa o olho aqui, ó. Para ter certeza que está certo. Onde está escrito aqui, layer, duas vezes. Cor de pele. Vou fazer a última aqui para vocês verem. Então, tirei a seleção. Cabelo, né. Então, seleciono aqui, ó. Original. Cabelo. Sobrancelha. Sobrancelha. Bigode. Que ele tem a mesma cor, tá? Então aqui, ó. CTRL J. Tem a barrinha aqui, ó. Desativar o original para você ver que está certo. Layers. Vou colocar aqui, ó. Cabelo. Bigode. Sobrancelha. Ativei o original. E por aí vou, tá? Daí a gente vai selecionando e separando tudo. É chato, mas acostume em fazer isso. Que é a forma correta de ser feito. Gente, eu vou dar um corte no vídeo. Porque é repetitivo e ia demorar muito tempo. Bem, se você não quiser ficar selecionando e dando CTRL J, faz o seguinte. Dentro aí da pasta que você fez o download e extraiu, a gente já tem o arquivo totalmente separado, tá? Então, é o Sr. John, versão 01.psd. Então, para começar a aula, eu vou dar uma pausa aqui. Faça os passos ou, se preferir, já abre aquele arquivo lá. Bem, agora que está tudo separado, está aqui do meu lado, aqui nas layers, tá? O que eu fiz é o seguinte. Eu criei uma pastinha. E dentro de cada pastinha, eu fui colocando os elementos. Eu estava fazendo essa videoaula aqui, eu decidi que as próximas aulas, vou fazer um pacotaço aí de Photoshop básico, tá? Então, essa parte aqui de criar pasta, entre outras ferramentas básicas, eu decidi que eu vou fazer um pacote aí com umas 10 aulas. E já lanço para vocês aí, logo mais, logo menos. Então, não se preocupa não. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu pegar o céu, a parte do céu, vou achar ele aqui, ó. Então, dentro do cenário, eu tenho o céu. Se eu apertar o Ctrl e clicar bem em cima da figura, ele vai selecionar tudo que é o céu. Agora, vamos entender um negócio aqui, ó. Se eu pegasse a ferramenta balde e clicasse aqui, ó. Eu tenho que selecionar, né? Layer Cell, que eu não selecionei, não ia dar certo. Então, se eu clicar, sei lá, aqui, ó. Ele pintou o céu, porém, ó. O que é dentro do John, ele é o céu. No meio da perna, ele é o céu. Aqui também ele é o céu. Então, tem elementos aí, que você tem que ficar clicando em todo lugar. Então, às vezes, você pegar a ferramenta balde e apertar para pintar, não é o melhor modo. Então, o que você pode fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Para tirar a cor que eu pintei. Vamos lá no passo a passo. Primeira coisa. Segurei Ctrl. Cliquei aqui no céu. Layer selecionado. Selecionou tudo que é céu. Segundo. Eu quero pintar com esse azul. Então, se eu clicar só no azul uma vez. Ele jogou o meu azul aqui para trás. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl. E clicar no azul. Aí, ele jogou o azul aqui para frente. Ok? Então, neste caso aqui, ó. Eu seguro o Ctrl. E seleciono a cor. Então, conforme eu vou clicando. Se você olhar aqui, ó. Ele vai jogando na cor da frente. Se eu clicar sem segurar o Ctrl. Ele vai jogar na cor do fundo. Que é a Back Color. Vou fazer o que, ó. Ctrl. Cliquei no azul. Ele está aqui na frente. Eu vou fazer agora, ó. Shift F5. Ele vai abrir essa telinha de preenchimento. Como está selecionado, ele vai estar perguntando. Você quer pintar o que está selecionado de que forma? Primeira coisa. Eu vou escolher aqui, ó. Foreground. Que seria a cor da frente. Se for a cor das costas, seria o background. Aquele quadradinho. E por aí vai. Então, eu quero a minha cor que está ali na frente, ó. Foreground Color. Na hora que eu clicar... Clicar não. É clicar OK. Tudo que está selecionado, ele pinta do meu azul. Beleza? Agora tem outra parte. Eu vou pintar a pele do Sr. John. O que eu vou fazer? Eu deixei também o arquivo ASE com tons de pele. Então, você pode carregar ele. Então, lá. A gente vem aqui. Coloca Load. Lembrando que ele é um ASE. Está aqui, ó. Cartoon Skin Color. Essa paleta eu me baseei numa imagem de desenho, tá? Que tinha vários tons de pele aí. Coloca Load. Pronto. Ele carregou a cor de pele. Então, você seleciona. Control. Escolhe a cor da pele. Sei lá. Vou pôr essa aqui, ó. Escolhi a cor da pele. Quem eu quero pintar? O rosto do Sr. John e seus braços. Eu já tenho separado aqui, ó. Pele do rosto. Control. Cliquei aqui, ó. Selecionou a pele do rosto. Shift F5. Cor da frente. Ok. E pronto. Não deu certo. Por que isso aconteceu, gente? Pelo seguinte. O simples fato de você selecionar, apertar o Control, apertar a cor de pele, ele não vai pintar a Layer, ele vai pintar a Layer que tá selecionada. Tá vendo que a pele não tá... A pele do rosto não tá selecionada? Por isso não deu certo. Quem tá selecionado aqui, ó. Vamos ver, ó. É o Cell. Então, tem que fazer o quê, ó. Seleciona a pele. Agora sim. Shift F5. Ok. Vamos ao último aí, então? Vamos pintar aí a blusa do Sr. John. Tá aqui, ó. Sr. John, né. Vamos achar aqui a Layer Camisa. Vamos lá. Segurei o Control. Apertei. Selecionou a camisa. Isso não basta, tá? Eu tenho que selecionar a Layer, senão não vai dar certo. Que cor vai ser a camisa dele? Vai ser... Esse verde, ó. Control. Cliquei. O verde veio pra frente. Shift F5. Cor da frente. Ok. Vamos pintar a gravata. Me empolguei. Ó. Cor da gravata. Control. Na imagem. Selecionou a gravata. Seleciono a Layer da gravata. Como eu não tenho o vermelho que eu quero, eu posso clicar duas vezes aqui, ó. Vou pôr aqui em H. Vou lá no vermelho. Seleciono a cor da minha gravata. Cortar na frente. Ok. Shift F5. For e Ground. Cor da frente. Ok. E tá pintada a gravata dele. Tem um Control D aqui. E por aí vai, gente. Então é sempre esse o ritmo. Seguro o Control. Clico na imagem. Seleciono a imagem. Clico na Layer pra pintar ela. Seleciono a Layer. Escolho a cor que eu quero. Ou seja, aqui segurando o Control e clicando pra ele ficar na frente. Ou clicando duas vezes e escolhendo aqui na mão, tá? O importante é saber que uma vez que tá selecionado, tá a Layer ativa e você apertar Shift F5, ele vai dar a opção de colorir tudo o que está selecionado. For e Ground, a corzinha da frente. Dou um OK e tá lá pintado. Terminei. Control D pra tirar a seleção. E tá aí pintado o nosso Sr. John. Bem, depois que você pintar aí da forma que você achar mais legal, faça o seguinte. Vem aqui, ó. Em File. Save. Você vai salvar aí, ó. Sr. John. OK. Vou deixar um desafio pra vocês aí. Faz assim, ó. File. Save. É salvar como. Gera aí, ó. Um JPEG mesmo. Tem. Sr. John. Versão 1. Colorido. Salva aí um Sr. John colorido. Dê um OK. Pega essa imagem aí que você salvou. E posta aí pra gente ver. Lembra de me marcar aí no... Nas mídias sociais pra ver o resultado aí. Então é isso aí, galera. Acho que a partir daqui já dá pra você brincar um pouco. Se você quiser também, você pode pegar uma outra imagem de referência aí. Extrair a paleta. E brincar com o Sr. John aí. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Peço aí, gente. Não esquece. Deixa seu like. Assina o canal. Ativa o sininho pra saber de novos vídeos. E qualquer dúvida, sugestão, críticas, ameaças, deixa aí no comentário. Que assim que possível eu vou respondendo. É isso aí, gente. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.